Ai ai, me mudei pra esse novo hotelzinho aqui Lá fora tava horrível, tava horrível Vou pegar o número do meu quarto Meu quarto é número 301 Ok, vou pegar o elevador O elevador não tá vindo Deve estar chegando Está ficando tarde, provavelmente Vou pro meu quarto mesmo Espera aí hotel Já vou pro meu quarto Quarto 301, achei Queria ir de elevador, mas não consegui Tô tocando uma musiquinha até que legal aqui A música parou Que estranho Anoiteceu já Aqui é o que? Aqui é o banheiro Ok, tem eu lá no espelho Até que eu não tô feio Mas ok Tem os livros Ali tem outros livros Aqui tem uma janela Parece que tá nevando lá fora Eu vou dormir Ai ai, vamos dormir Foi um dia muito cansativo Ah, fora desse hotel Que bom que eu já tô nele E agora Eu posso descansar Boa noite personagem Ah, que isso Que barulho é esse Essa voz O que tá acontecendo O que tá acontecendo Já que é pra descer as escadas Tá quebrado Como que as escadas quebraram Aconteceu um terremoto O que aconteceu Tá nevando muito Nossa, velho Tá muito nevando Tá nevando muito Tá muito frio lá fora Certeza Que bom que aqui dentro Não tá assim, né Não podemos evacuar O prédio com essa neve Provavelmente foi um alarme falso Ah, eu vou voltar Pro nosso quarto A escadaria parece que tá quebrada Então vamos de elevador Ah, o elevador não vem Por quê? Que isso? Tem um bicho Meu Deus Apareceu um bicho aqui Elevador Por favor Elevador Escada O elevador Rápido Rápido Entra Entra Quartos 301 Nossa Que bicho foi aquele Negócio preto Matou aquele cara Eu vou pro quarto 301 Que é o meu quarto Por favor Que aquela coisa não retorne Voltei pro meu quarto Eu acho que é melhor Ficar aqui na minha cama Eu vou é dormir Na verdade não Eu vou ficar acordado Com o olho aberto Vou dormir com o olho aberto Eu acho Não tenho como dormir com o olho aberto Ah, eu vou dormir Ou não Eu não vou dormir Tem um monstro aqui nesse hotel Eu não posso ficar aqui O pior que só tenho eu aqui Os outros As outras pessoas sumiram Talvez o monstro deve ter atacado elas Eu não quero ficar no banheiro Vai ser Eu vou ficar com medo De olhar minha cara no espelho Essa janela É muito É É É Preocupante Tem alguém batendo na porta Eu não vou Não Tem alguém batendo na porta Será Eu vou abrir São pessoas Nós estávamos indo para a saída Essa família aqui Parece que a lar me parou Por agora Você tem alguma ideia do que foi? Eu sei Teve um bicho Sim Temos um monstro gigante Assustador Andando pelo hotel Não estou afim De ouvir Piadas E sarcasmo Agora nós estamos todos Cansados E minha família Teve um dia Exausto Nos dê licença Estamos voltando para os nossos quartos Que isso Teve um monstro Então se vocês ficarem Ok Eles vão morrer Não quis escutar Então tá Ah O que eu faço? Tem aquele bicho aqui Que bom que não foi ele Que atendeu a porta Pelo menos Eu vou voltar a dormir Ok Eu levantei Já é de dia Parece que não Um telefone na entrada Se Conseguimos chegar lá Podemos ligar e pedir socorro Agora eu vou ter que ter um telefone Ah Será que eu vou? Eu tenho que ir Não é aqui Eu não vou de elevador Eu vou de elevador Vamos pra lá Só falta o bicho aparecer aqui dentro Mas eu duvido que ele apareça dentro do elevador Isso vai ser impossível A porta tá fechada E só tenho eu aqui Ah Esse elevador tá demorando Abre elevador O elevador daí tá quebrado Velho Não abre Tá descendo Ele tava parado Apagou a luz A luz acendeu Não Será que ele vai aparecer aqui? Que lugar é esse? Esse elevador Deve estar com algum defeito Lugar estranho Tá tudo O chão tá vermelho Tem alguns símbolos nas paredes Tem algum local secreto do hotel Aquele monstro pode vir pra cá Eu vou cair fora Cuidado É amaldiçoado? Como assim é amaldiçoado? Será que se eu pisar ali Eu acho que eu vou morrer? Mas já que é amaldiçoado Não é bom eu pisar Vou pular pelas pedras Ah Eu tô com medo mais do monstro Do que cair aqui Ai Pula Ah Pulei Passei Ah Tem mais Aqui é fácil Nossa Essa cara sorridente ali no chão Com o olho Parece que tá morto Que isso? Tem uma sombra vindo Corre, 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 corre Tem uma sombra Abre Abriu Tem uma pessoa aqui Ela está morta A sombra Parou Que bom que a sombra parou Que isso no teto? Tem uma espécie De alçapão Aqui no teto Como que eu vou fugir Não tem como eu subir Abre O monstro sabe que eles Estamos Que estamos aqui Ah Vai correr E agora? Ah Eu não consigo ir pra cá O elevador tá ali Pelo menos Eu vou sair daquele lugar sinistro Ah Eu vou lá pra cima O único jeito de sair daqui Eu vou pro Pro lugar mais alto Desse hotel E agora? Como que eu vou pegar o telefone? Aqui Nossa Como tá neve Cadê? Aqui o telefone Ajuda a instar caminho Que bom Eu vou ir pro andar R Ótimo É só uma ótima ideia ir pro telhado Vai 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 logo O elevador Isso Fiquei ali Vamos pro telhado Do hotel Que bom que eu não vi mais aquele monstro Não quero mais ver ele Ele é muito assustador Perigoso Ah não De novo não O elevador parou Ah Como que eu vou consertar isso? Tá preso Vai 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 Elevador Ah Vou ter que escalar por cima do elevador Pra chegar lá em cima Mas como Ah Tinha uma passagem Ótimo Consegui abri-la Vamos lá né Ah Tem uma sombra preta vindo Deve ser ele Não Isso me dá dano Não 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 Eu vou morrer Não Não Morri Pessoal O vídeo vai ficar por aqui Meio que né Não consegui Finalizar A aventura Eu meio que morri Não consegui finalizar A aventura Aqui no hotel português Nesse simuladorzinho aqui Que nós jogamos Para Que nós jogamos Que a gente fica em um hotel E nesse hotel Tem uma criatura É Tem um monstro Né E Não consegui concluir Mas pessoal O vídeo vai ficar por aqui Vejo vocês no próximo vídeo Aqui de Roblox Então valeu Então valeu Fui Tchau pessoal